Hoje eu vou te ensinar aqui, gente, a como ganhar dinheiro na internet com o pack de imagens. Trabalhar na internet ali, no conforto da sua casa, simplesmente usando imagens. Então, se você se interessa por essa dica aí, então vamos lá. Pessoal, aqui que fala o Paulo Ribeiro e sejam todos bem-vindos. Muitas pessoas agora na internet estão usando essa estratégia de pack de imagens. É muito fácil, você consegue fazer também pelo seu celular. Não precisa só ter um computador, você consegue aplicar esse método e começar a ganhar dinheiro. Vou falar pra você aí, né, que você consegue tirar aí uma renda extra de 500, 600 reais aplicando esse método. Eu vou te mostrar um exemplo aqui de algumas pessoas que estão aplicando pra você ter uma ideia. Vou mostrar esse exemplo aqui pra você bem rápido, ó. Ele criou um Instagram, aonde ele posta vários kits de pack para designers de sobrancelhas. E aí ele bota aqui que ele vende mais de 100 artes para o seu feed. E todas essas artes que ele vende são editáveis. Ou seja, ele tá sanando uma dor. Hoje, ser uma designer de sobrancelha é algo que tá muito em alta. Você é uma designer, só que toda designer precisa de um Instagram. E ela, dentro do Instagram, precisa fazer as postagens das suas promoções, do que ela tá oferecendo ali. E às vezes a designer, ela não tem tempo pra ficar fazendo isso. O que que ela faz? Ela compra esses packs de mais de 100 artes pré-prontas e editáveis no Canva e pronto. E aqui ele tá vendendo por 37 reais. Se a gente for fazer um cálculo aqui, vamos supor, se ele vende 10 packs deles, ele ganha 370 reais. Então é um dinheiro. Então é isso que eu vou tá te ensinando. Eu vou tá te ensinando a criar os packs. Como divulgar, não só no Instagram, mas em outros locais também. Mas a única coisa que eu te peço, esse conteúdo aqui é conteúdo de curso pago. Poderia tá cobrando um valor aqui. A única forma que você pode me pagar aqui é se inscrevendo no meu canal, dando like e comentando. Vamos agora aqui que eu vou te ensinar essa estratégia. Vamos lá, pessoal. Eu crio um mapa mental pra facilitar o nosso entendimento aqui. Primeira coisa, você precisa criar o conteúdo. Depois, como divulgar. Então fica até o final, porque não adianta você só ter o pack de imagens ali e não ter, não saber como divulgar isso. Então fica até o final pra gente seguir essa lógica. Então como que você vai divulgar aqui? Primeiro você precisa definir um nicho. O que é definir um nicho? É qual ramo você vai atuar. O exemplo que eu mostrei ali, ele tá atuando na área de beleza, de designer de sobrancelha. Então ele vai criar essas imagens para designers. Mas você pode atuar na área de barbeiro, você pode atuar em qualquer área. Se você quer saber aqui quais são os melhores nichos pra você atuar, eu tô com o ebook aqui de forma totalmente gratuita. Um conteúdo meu, feito por mim. Se você quiser esse conteúdo, me chama agora aqui no zap ou me chama no Instagram, que eu vou te passar de forma totalmente gratuita. Depois do nicho determinado, o que você vai fazer? Vai criar o pack de imagens no Canva. Então simples, você vai abrir o Canva aí no seu computador. Eu já tô com ele aberto aqui. Ou no teu celular, pra você criar esses packs inditáveis. Bom, vale a pena eu ressaltar a vocês aqui. Você não pode usar packs já pré-prontos do Canva. Isso não é permitido pelo Canva, vai dar ruim. Você tem que criar do zero. Usar a sua criatividade. Você pode olhar outros como exemplo. Você precisa criar do zero pra você revender esses packs na internet. Bom, então, não dá esse mole não aí pra você não fazer nada de errado. Aí, entrando aqui no Canva, vocês vão clicar aqui em redes sociais e vão clicar aqui em post para Instagram. Eu vou criar um pack de imagens para postos de Instagram. Mas você pode criar um pack para Stories no Instagram. Você pode criar um pack para Status no WhatsApp. Então tem várias formas aqui que você pode fazer. Mas o que sai mais é essa parte de Instagram. Então você vai clicar. Clicou, gente. Pronto, né? Ele já vai aparecer os modelos. Como eu ressaltei, você não pode pegar o modelo. Ah, vou pegar esse modelo aqui e já vou vender. Não, você tem que editar. Então é interessante você criar do zero. Começa aí com umas 10 artes, 15 artes. E é o que eu falo, gente. Você vai ter o trabalhinho de criar. Não tem como ganhar dinheiro fácil na internet. Tudo é questão de esforço e dedicação. Aí, como que você vai fazer para criar? Lembrando que você está criando um pack de imagens editável. Ou seja, a pessoa tem que ter... Você tem que criar um pack que as pessoas consigam editar. Então vamos supor que eu vou criar aqui um pack de imagens de um pet shop, algo do tipo. Vou dar um exemplo aqui de um pet shop. Então, tipo assim, um exemplo. Eu vou usar os elementos. Eu posso usar os elementos de forma gratuita. Saber mexer no Canva, gente. Eu não vou ensinar aqui. A minha ideia é que você já sabe. Se você não sabe mexer no Canva, tem vários vídeos aqui no YouTube onde a gente ensina a mexer no Canva. E aí você vai cuidar, né? Você vai usar lá, né? Os elementos. Vai criar os elementos. Vai mudar a cor desses elementos. Aí aqui também é interessante você usar essas formas aqui. Essas molduras. Por quê? Porque aí a pessoa consegue colocar a imagem que ela quer naquela moldura. Vendo? Aí você vai escolher uma cor de fundo. Eu não sou muito bom aqui em arte, tá bom, gente? Mas aí você vai escolher aqui uma cor de fundo, né? Você vai escolher uma cor de fundo. Vamos supor que aqui vai ficar a imagem que o cliente quer colocar. E aí você pode digitar um texto também. Um texto aqui, né? Ó. Promoção, né? Não sei. Promoção do dia. E aí você vai editar, gente. Você vai editar lá usando a tua criatividade, usando a tua imaginação, né? Não olha muito bem pra mim aqui. Porque eu tô colocando só como exemplo mesmo. Tudo bem? Mas aí você tem que ter um trabalhinho ali também, né? Você tem que ter um trabalho. Tem que ter uma calma pra tá fazendo tudo isso, né? Pra tá fazendo tudo isso. Aí você vai botar lá uma promoção. Aí você pode escrever aqui que aqui vai vir a logo do cliente, né? Ele pode colocar a logo dele aqui, né? Então, por exemplo, você vai montando ali a sua arte, né? A sua moldura. Então eu vou colocar aqui, ó. Pode adicionar a página e vai criando outras ali, né? Vou até botar uma visão assim, ó. E aí você vai criando vários packs, né? De 100, de 20. E aí vai ter um trabalhinho ali de criando. Depois que você criar todo esse pack de imagem, você vai gerar o link pra você vender pras pessoas. Então, como que você vai gerar esse link dentro do Canva? Muito simples. Só você clicar em compartilhar. Ah, e aí você vem aqui, ó. Você vai vir em compartilhar, vai vir em mais. E vai achar isso aqui, ó. Link do modelo. Pronto. Você vai criar o link do modelo. Copiou o link. Todo mundo que usar esse link aqui, vai entrar aqui e vai ter acesso ao seu modelo pra editar. Tá? Aí você guarda esse link, né? Vou guardar o link aqui, tá? Você pode guardar esse link pra você divulgar pras pessoas. E aí, segundo ponto. Tô com o meu link, tô com as artes ali, criei as artes direitinho. Como eu vou fazer agora, Paulo? Pra divulgar, né? Olha só aqui, ó. Pra divulgar, gente, é muito simples. Você pode tá divulgando dentro do Instagram. Você pode criar um Instagram com a sua imagem. Como do exemplo que eu mostrei aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Esse Master Tech. Ele criou. É um Instagram, ó. Ele criou um Instagram aqui, ó. Carregou aqui. Ele criou um Instagram. Tem poucos seguidores, tá vendo? Mas ele posta aqui os packs que ele cria, ó. Packs para esteticista. Ele foca mais em esteticista, tá vendo? Então, ele posta aqui vários packs, ó. Vários packs. Criou uma capa. Ele cria vídeos também mostrando os packs dele. E vende do Canva. É pack do Canva ali. Ele criou do zero do Canva e gera o link. Bom? Então, você pode criar um Instagram e falar ali que você divulga. Isso é muito bom botar a cara. Ah, Paulo. Eu não quero botar o meu rosto. Eu não quero, né, de alguma forma aparecer no momento. Você pode criar Instagram de dicas também. Então, vou dar um exemplo aqui pra vocês. Bom, tá? Um Instagram de dicas de sobrancelha. Vamos supor que você tá vendendo pack de imagens para design de sobrancelha. Você pode criar um Instagram de dicas de sobrancelha. Postar várias dicas de sobrancelha nesse Instagram. E no meio dessas postagens, divulgar o teu pack de imagens. Como esse daqui, ó. Ele divulga uma tabela de preço. Tabela de preço pra você usar no fim de ano. E bombar a sua agenda. Então, você pode divulgar esse pack também nesse formato. Criando Instagrams ali de dicas pra designer. Pra atrair essas pessoas. Pra você ter um tráfego de pessoas ali pra te conhecer. E você oferece o pack também. Pack também dentro do Mercado Livre. Existem várias pessoas que... Bora não, ó. Vou botar aqui, ó. Pack Canva. Se você botar aqui, ó. Pack Canva editável. Olha quantas pessoas divulgando pack no Canva editável. Tá vendo? É pack do Canva para fotógrafo. Pack de Canva. Para quem trabalha com sublimação de canecas. Pack de Canva. Para quem trabalha com imobiliária. Então, você consegue atuar em vários ramos. Em vários ramos. Mesmo divulgando esse tipo de pack. E também, se você não quiser divulgar no Mercado Livre. Você pode divulgar no Eloy7. O Eloy7 também é um site que divulga também produtos. Se você botar aqui, ó. Pack de Canva. Ele vai aparecer. Olha quantos packs que as pessoas vendem. De odontologia. De tudo, gente. De tudo. Simplesmente fazendo isso aqui dentro de casa. Então, assim, gente. Você pode aplicar essa estratégia da sua casa usando o seu celular. A única coisa que você precisa de dedicação. Você precisa se esforçar. Você precisa se dedicar ali. E ter as artes. E montar elas. E pensar. Aqui eu fiz de forma muito rápida. Você vai fazer de uma forma mais cautelosa. E é uma sementinha. Você planta uma sementinha. Depois você vai colher elas. Pode ter certeza. Tá bom, gente? Então, se você gostou desse vídeo. Compartilha. Comenta também aqui. Curta esse vídeo. Se você quer mais conteúdo como esse. Comenta também. Ô, Paulo. Tá muito maluco os teus conteúdos. Que eu vou continuar trazendo mais conteúdos. Para vocês, tá? Então, valeu. Até a próxima. E boa sorte a todos vocês.